Bom galera, começando aqui mais um evento aqui no canal, correndo ao seguido. Falei para tomar banho, eu vou fazer meu médio agora, mas vou fazer daqui a pouco. Esse é o evento da 505, se não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Não, 5.5 é o próximo. 5.5 é o próximo. Estou gravando uma sequência em ordem não cronológica toda. 5.5 vai ser o próximo evento que eu vou gravar, mas eu vou gravar talvez ainda hoje. 5.5 né. Eu vou gravar talvez ainda hoje. 7.5 vai ser o próximo evento que eu vou gravar Se zoom No... Back... Back... Vamos ver... Esse aqui Andar pra fazer um show Lembrando que esse aqui Pode ser que seja o último evento gravado No mesmo dia Era uns 5 ou 6 eventos na sequencia Vai ser o próximo O Dexbox eu gravei antes desse aqui O Dexbox eu gravei antes desse aqui O Dexbox eu gravei antes desse aqui Mas eu gravei para antecipado O dia 21 e não o dia 23 Então Posso buscar o dia 22 Gravar também O dia 22 também não vai ser nada easy como o racing laser, nada fácil já estou gravando já participado para deixar tudo já pronto para quando fizer simscreed, já tenho todos os passados já no canal será que a Baleia vai ter um evento dela também, um evento da Bandaia não vi ali na lista de eventos já terminado de fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui até a uma da manhã daqui depois desse evento eu vou fazer uma médica e o evento da 5 a 5 grava depois do médico porque eu estou me enrolando muito para fazer uma missão do médico minha domina duplica vou fazer para o meu médico porque eu vou ser muito adiantado o evento da 1 vou terminar depois do médico serão 2 a 3 eventos por dia dependendo do dia até dia 5 passei todos os eventos só até dia 5 eu quero fazer assim de 1 a 3 eventos por dia para poder ter tempo de você poder assistir todos né eu quero fazer assim é uma dinâmica para vocês né então estou gravando isso aqui no dia 1 ainda mas eu vou gravar depois do dia 2 dia 1 que é dia 22 eu dei 3 que é dia 23 e eu dei 4 que é dia 24 o último dia pelo menos dia 1 eu termino até dia 25 eu termino até dia 25 não até dia 5 eu dei 2 e vai ser difícil mas vamos estar soltando todos os eventos aqui no canal todos os eventos nós vamos ter dezembro porque ai temos Game Awards em dezembro o nosso Game Awards Tô aproveitando pra gravar isso aqui na sequência porque eu tô com bastante tempo. Hoje é sábado, mas lembrando que eu não tenho um memorado mais difícil. Lembrando que em breve eu estarei fazendo live de outra manhã aqui no canal. Não vou usar nas lives minhas, nem de modo história, nem nada para o estudo. Música 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 A gente tá muito lindo pra começar o evento. O outro começou muito rápido, o anterior esse aqui. Não tão rápido, ele demorou tão rápido. A única coisa do evento anterior esse aqui foi o do trem. Eu quero trazer muitas coisas no canal. Eventos e as séries que eu tô trazendo pra você do canal. E agora estamos trazendo Pinóquio toda semana completa. Temos dois episódios já gravados. Até a hora de gravar esse vídeo aqui. Gravo isso aqui. Eu vou fazer meu médico e depois se der tempo ainda hoje gravo da Firefly. Eu vou fazer meu controle. Eu vou fazer meu controle. Eu vou fazer meu controle. como coisinha ai senhor iluminado no Tokyo Game Show 2003 eu estou gravando o evento do dia 21 o dia que começou o evento após terminar o dia 21 ou o dia 22 o dia 22 eu quero fazer assim focar nisso para poder ter uma data exata o terminal dei 1 depois dei 2 dei 2 o 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 I'm going to visit with the womb in the school for my work. I'm joking. Well, it's time, so that's so much for today's orientation. There's a lot of things that the analyst can do. We can increase the capability that they are very happy to work with and also that they can have to take a rest. If they can live at a good achievement, that means that your quality of the rest is very good. I'm going to ask for another work. So, bye. Bye. OK, bye. 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 I'm gonna have to check out the video. I've got to check out the video. Where are we? You are getting a double kick. I'm going to go home. E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Oi! Bem-vindo! Bem-vindo, Aiden. Estou aqui com a logística aprentice e vou apresentar a empresa Aiden, Analyzer look in good motivation I'm going to explain that, that the normal are days work with Analyzer This is the first day's orientation Let's go Aiden, zero, we feel a little dangerous, so that in a mission that you have become with the awakened getting into the direct arrow they're able to confirm that your companion of the arms What? That leaf adjoins? Really? It's like a dream It's area zero With the Titan material that extraordinary a phenomenon of fragrance happens, there is a serious Titan contamination spread This Titan material is discharging the high level of the radiation so that that they are a bit careful With the protector gear you can add the moon freerry but you do should watch that there is no guarantee that they will not be contaminated of the Titan which hides behind it at the Awakened The Titan that the monster are the wandering around the area zero They are very strong, very dangerous existence The Awakened can have the power that the Titan analyze that make that combination the real time and support that Awakened and fight against Titan Nice strategy as expected I assume that you understand the basic of that tank stick control let's go there at the ground at the wall of that company at the kind of construction have no room for that to deal with it so that we may get into that buffer area through that ground tunnel so that we have to clean up because they have trouble with the residents in addition to the clean up we have to cooperate with the military and also that 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 deal with the supply point I don't we don't know when the coyote would hit us they have stolen that the material of also the weapons in various places against that the many enemies the enemy with the ammunition analyze us the attitude that he got ordered to get into that are sealed beyond the shield you can take relief it is not possible to reload or restore and also the cat in there by surprise that it is not possible to have the remote distance at the tank and the attacker and the battery of that gun of enemy that lets start the countermeasures coming up of that shield are the human beings better than the titans? well ah we can say that it is troublesome the coyote get very serious for the pacifite it is very good he'll like to add that grow the capability of the control that you can get that train the specific fuel in the neural simulation don't be afraid to see that simulation enemy image of that attack attack pattern so that you can have that training for that fight with safety as if it's a real one of course the collaboration with the other members is important upon the original basis that we shared amid the mindset of the avid analyzer and have the unity in team well it is much weary and today might be a very lucky day a company had developed that uh the tactic uh that evaluation system that is that they are considering evaluation and understanding of that capability on the site for that analyzer now this is the proposal by that at that brief it's very great they are attacked a lot you must be tired you can get a rest at the dormitory and the weakens have it their own womb and they have that coordinate in addition to other concurrence without preference what is the room of the riff like now that I'm going to visit the room in excuse for that my job now I'm joking at the time so much for the today's orientation and the company I want to want to have more input analyzer and there's something to get proud of a lot of that private things but you have to take a good rest but evidence that you can have a very good result I'm going to go for another job so let's do it again thank you bye bye and i'm 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 a one i'm a one i'm a two i'm 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 two and Eu vou dormir. 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 Eu vou te dar um mal. Eu não vou dormir. E aí Tudo deslizá-lo! O que é isso? A gente está em play e deixa a carta dos vídeos anteriores a esse aqui Fique ligado A gente vai acelerar Daqui a pouco mais Evento Evento 5 Opa A gente vai acelerar As pessoas estão aqui A gente vai acelerar A gente vai acelerar Até a final E vamos ver os nossos vídeos Vamos ver... Uy! A gente vai acelerar A gente vai acelerar A gente vai acelerar A gente vai acelerar O que é a gente vai acelerar? Não vai acelerar A CIDADE NO BRASIL E aí OBS 2 9.1.2 perfil, semnome senas, semnome janele, grupo, desktop, 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 Minus 7.3db. Interromper transmissio.